Em uma região entre a Zona da Mata e o Agreste, estimam em 500 milhões de reais por ano o prejuízo com a mosca dos estábulos, que está afetando o rebanho de novo, né? Vamos chamar a Patriota Júnior novamente ao vivo? Patriota, primeiro, reforça pra gente quem são essas, hein? Essas moscas dos estábulos. Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, esse inseto tem causado dor de cabeça aos pecuaristas, principalmente aqui no interior do estado, porque ela acaba causando a morte dos bezerros, também infertilidade nas vacas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o Luiz Carlos Araújo, que é gestor da Adagro Caruaru. Muito bom dia, bem-vindo à Raticidade. O que é que essa mosca dos estábulos causa aos animais? Bom dia a todos. Ela causa muito prejuízo porque os animais não conseguem se alimentar. Então, há uma diminuição substancial da produção de leite, da produção de carne, e como você falou também, da fertilidade dos animais, podendo levá-los até a morte. Como é que esses insetos acabam se proliferando, Luiz Carlos? Essa mosca dos estábulos, ela tem uma característica de reprodução interessante, porque ela pode se reproduzir em qualquer matéria orgânica, né? Como fezes, folhas mortas, qualquer material, qualquer substrato orgânico, ela pode se reproduzir. Então, quando o pessoal que planta o inhame coloca o adubo orgânico, que é a cama de frango, sem os devidos cuidados, a mosca se instala ali e faz a sua reprodução, e fazendo, assim, a infestação do rebanho bovino. Com relação ao rebanho aqui em Caruaru, como é que está a situação? Há também muitos casos de atuação dessa mosca? No município de Caruaru, não. Perdão. No município de Caruaru, não. Mas no município de Barra de Guaviraba, de Sairé, de Cortês, Bonito, naquela área, ela é endêmica e causa bastante prejuízo aos pecuários. Com o verão chegando, temperaturas mais quentes, essa possibilidade de mais casos aí envolvendo a mosca dos estábulos? Sim. Inclusive, a DAGRO tem uma portaria regulamentando o uso, disciplinando esse uso, e também agora uma recente lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, onde fica proibido nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, a proibição total da cama de galinha. Existe uma forma de diminuir a proliferação, de proteger o rebanho com relação a essa mosca? Isso que você me pergunta é uma coisa paliativa, né? Os mosquicidas poderão ser usados, mas o que vai controlar realmente é o controle da população da mosca, não deixando ela se reproduzir nos substratos que ela tem. Mas é muito difícil o controle. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Luiz Carlos Araújo, que é gestor regional da DAGRO Caruaru, realmente uma praga que vem aí se infestando nas cidades aqui do interior, principalmente ali Barra de Guabiraba, Camusins, Tairé, bonito, né? E a tendência, como ele disse, é com essas temperaturas mais elevadas, o verão tá chegando aí, que essas moscas continuem se proliferando, né? Renata. Patriota, reforça assim, como é que esses produtores, esses criadores podem ter algum tipo de ajuda? A gente sabe que os órgãos estão monitorando, mas, tipo, tá no sufoco, o que é que eles podem fazer? Renata, tá perguntando lá no estúdio como é que esses produtores podem ter algum tipo de ajuda, né? Procura a DAGRO, como é que faz? Podem procurar a DAGRO, inclusive a DAGRO está fazendo buscas permanentes lá, um trabalho muito efetivo de barreiras sanitárias e de fiscalizações nos plantios para que a Cama de Galinha, durante esses meses, a gente faça cumprir a legislação estadual, que é a proibição da Cama de Galinha até o mês de outubro. Perfeito. Ô, Patriota, as pessoas podem denunciar também, né? Porque tem a orientação, mas nem todo mundo cumpre, né? Exato. Tem a orientação, mas nem todo mundo cumpre, né? É possível também as pessoas realizarem essas denúncias? É possível, sim. Nós recebemos inúmeras denúncias. E o mundo cumpre a legislação, né? Nós sabemos disso. Então, por isso que a DAGRO fica num trabalho incansável toda semana, semanalmente, três vezes por semana, nós estamos naquela área agindo e autuando os infratores. Perfeito. Muito obrigado, Luiz Carlos Araújo, gerente regional da DAGRO Caruaru. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações.